E hoje o quadro Vitrola apresenta um paraibano radicado em Uberlândia, Minas Gerais, que nasceu em um berço musical. Filho do flautista Fernando Pintasilgo e da compositora e multi-instrumentista Alice Lume Satomi, Kayame Satomi é formado em música pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado na Alemanha e professor da Federal de Uberlândia. Ele é um dos convidados do Festival Internacional de Música de Campina Grande e conversou com a nossa equipe para contar um pouco da sua história com a música. Confira! A música entrou na minha vida quando eu tinha 4 anos de idade, ou seja, quando eu comecei realmente a estudar a música. Mas eu posso dizer até que foi antes disso, porque meus pais são músicos e a música sempre teve presente desde a minha gestação. Meu pai é flautista, foi membro do Quinteto Armorial e fundador do The Art aqui de Campina Grande. Minha mãe é pianista, etnomusicóloga, compositora. Através deles eu posso dizer que eu vivo música desde que eu nasci. Era natural eu ter vivenciado música desde muito cedo, ter feito algumas participações em CD ainda muito novo, ter feito algumas apresentações, ganhado alguns concursos. Então o Caminho da Música se fez natural nesse percurso. A questão é sempre que tipo de música eu queria ser. Então, depois da minha graduação na UFPB, eu fui à Alemanha aprender um pouco mais da música erudita e foi lá que eu fiz a minha pós-graduação. E depois de terminar a pós-graduação, eu queria muito voltar ao Brasil e contribuir, de certa forma, para a música no Brasil. Para que a música de concerto se consolide, para que o público venha às salas de concerto, que é um trabalho que aqui em Campina Grande está sendo muito bem feito também. Mas eu pensei mais efetivamente que nas universidades eu poderia ser um agente multiplicador daquela música que eu trouxe na bagagem da Alemanha. E foi oportunizado, através de um edital da Universidade Federal de Uberlândia, a vaga para professor de violoncelo efetivo naquela universidade. Na época eu tinha 24 anos, decidi poder transmitir um pouco do meu conhecimento para alunos da universidade. Lá eu formei um ensemble de violoncelos, que é tão comum nas universidades, no ensino do instrumento, que é, na verdade, uma orquestra. várias vozes transmitidas pelo mesmo instrumento. E o violoncelo tem uma extensão muito grande, ele vai desde o muito grave até o muito agudo, e por causa disso é mais fácil de nivelar as vozes e harmonizar. Então tem feito bastante sucesso o Wood Cello Ensemble, que é o grupo que eu coordeno lá na universidade. A escolha do violoncelo, ela é até um pouco engraçada, porque ela veio por acaso. Eu que já tinha estudado aos quatro anos, tinha começado a estudar piano, fui por curiosidade ao violoncelo, e foi uma oportunidade. Na época eu me lembro que a minha professora de violino tinha se aposentado, eu tinha ficado sem professor, e na orquestra infantil estava faltando violoncelos. É bem, pelo tamanho da mão e pela minha experiência prévia já com violino, a maestrina, que é a maestrina dona Norma Romano, ela me sugeriu que eu começasse a estudar o instrumento. Logo estava tocando na orquestra, logo estava fazendo turnês com essa orquestra, por Portugal, Estados Unidos, e aí fui tomando realmente gosto pelo instrumento, de que eu já tinha certa simpatia e que depois passou a ser a minha voz no mundo. É muito importante para o músico ter esse momento onde ele ensina e transmite seus conhecimentos. Eu acho que dessa forma ele consolida os conceitos que lhe foram passados e que intuitivamente ou intelectualmente eles foram desenvolvidos. Hoje eu me considero um músico mais completo porque eu ensino. e um professor de música mais completo porque eu continuo atuando nos palcos. Para mim, a música tem sido como um narrador de toda a minha vida, de toda a minha história. Música reativa à memória. Te faz lembrar de sensações que você nunca sentiu, talvez, e talvez de outras experiências sensitivas que você talvez nunca vivencie fora da música. Obrigado.